A paz de Deus a todos vocês? Como alcançar a paz do Espírito? Em todos os lugares em que a palavra de Deus tem sido fielmente proclamada, seguiram-se resultados que provaram sua origem divina, que Deus é divino, Deus é amor, Deus é misericórdia, onde a sua palavra tem chegado até o coração, essa terra que só Ele pode penetrar, é o nosso coração, onde existe o amor, a caridade, a fé, é o que Deus almeja de todos nós. Coração e mente foram tomados de profunda convicção, o coração é onde nós falamos que desperta o amor, a mente é onde vem nossos pensamentos, a nossa busca pela força, pela energia boa, pelas coisas boas que nós buscamos a cada dia, porque Deus, Deus é amor, Deus é misericórdia. Nós devemos estar sempre presente, de joelhos, buscando a face de Deus em oração, onde Ele ouve realmente, Deus ouve os nossos clamores, Deus ouve o nosso pedido de misericórdia, o nosso pedido de busca, de reflexão, porque as coisas têm acontecido muito rápido, como nós falamos que é o princípio dos finos, porque Deus, Ele é trajado de um espírito de misericórdia, um espírito de consolação, um espírito de amor, de carinho por nós. Muitas vezes nós não sabemos retribuir isso a Deus, nós não sabemos ter essa busca, porque Deus fala que quando nós o buscamos em oração, Ele ouve, Ele tem misericórdia, as coisas não é pelo agora, pelo já. Deus às vezes nos deixa passar um tempo buscando Ele em oração, para Ele provar para nós que Ele é Deus, que Ele está preparando sempre o que há de melhor para os seus filhos. Muitas vezes as pessoas buscam pelas igrejas, vão pelas igrejas, vai lá buscar a face dEle em oração, vai buscar a sua santa palavra, muitas vezes volta com o coração cheio de amor, cheio daquela necessidade enorme de querer mais e mais, porque Deus, Ele na verdade, Ele é uma luz que brilha muito na nossa vida, mas Deus, Ele quer que nós buscamos as coisas do alto, que é o amor, que é a fé, o entendimento, a união. Muitas vezes nós não sabemos orar, acontece da gente orar e pedir coisas que Deus não tem preparado para a gente ainda. Ele quer que nós nos tornamos humildes, nós não nos tornamos vaidosos, arrogantes, que nós sejamos puro e manso de coração, porque esse aumento correspondente de interação com Ele, faz com que a busca por Ele seja uma busca leve, uma busca pura, uma busca que possa avivar no nosso coração, estimulando as nossas emoções, satisfazendo o amor por aquilo que vai nos surpreender, que é a vitória, que são nossos ganhos de uma maneira de ouvir as verdades que estão na Bíblia. Porque muitas vezes, no momento em que nós estamos muito aflitos, às vezes nós pensamos assim, Nossa, mas tem isso na palavra de Deus, mas é muito pesado, mas é muito difícil para eu buscar, para eu realizar, para eu fazer. Mas Deus não, Ele quer que você tenha um caráter espiritual bom, tranquilo, para que Ele possa operar no seu coração, na sua vida. Você que está passando por uma tempestade, você que está vivendo um momento difícil na sua vida, creia que Deus é aquele que vem, que é aquele que está presente todo o tempo, Ele não dorme nem tosqueneja. O nosso Deus é aquele que está sempre pronto a nos ouvir, que nós possamos buscá-lo sempre em oração, buscá-lo em verdade e vida. Deus é amor, Deus é misericórdia. Você que está passando por uma tribulação, não creia, está difícil, está demorando, está tenebroso, o coração está muito apertado, as lágrimas não param de cessar. Muitas vezes nós joelhamos e não conseguimos falar, mas Deus sabe quando você joelha, o que você quer pedir a Ele, o que você está precisando. Então, tenha essa comunhão com Deus, porque nessa vida nós temos amigos, nós temos vizinhos, familiares, colegas de trabalho, mas tem coisas que estão aqui dentro, que estão aqui dentro na mente, que só Deus pode nos dar a resposta, só Deus pode vir e fazer com que você se interaja com Ele, que você tenha comunhão com Ele. Se apegue mais a Deus, busque mais a Deus, entre dentro do teu quarto, dobra o teu joelho, conversa com Ele. Tenha essa comunhão com Deus. Senhor, eu preciso disso, disso e disso. E também saiba agradecer. Agradeço o ar que você respira, agradeço o amanhã que chegou, né, que é no caso de manhã, quando você acorda. Meu Deus, o amanhã veio, o hoje veio. Estou aqui, meu Pai. Ontem à noite eu orei, te pedi misericórdia, e agora o amanhã veio. Estou aqui diante de ti, da tua face. Porque nós precisamos também saber pedir, saber orar, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. E neste momento, se você está passando por algum problema, creia que Deus, Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus das nossas respostas. Ele é o médico dos médicos. O coração que está aflito, que está dolorido, que está machucado, Ele tem o poder de tocar, de enviar um anjo, de dar um abraço espiritual, e você ter aquele alívio que precisa. Tenha paz no seu coração, e que Deus possa estar te abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Amém.